Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Agora, chega sábado e domingo, a gente dá uma folguinha aqui para o pessoal, afinal de contas, todo mundo fica respondendo as perguntas aqui e as perguntas realmente, não fica nenhuma sem resposta e as perguntas realmente são complicadas às vezes. Não para eles que entendem tudo, mas para nós que não entendemos nada, as perguntas devem ser encaminhadas. Hoje eu vou tratar de direito do consumidor e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui conosco respondendo as perguntas que vocês nos mandaram, porque aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Eu quero fazer com vocês o seguinte, primeiro eu vou dizer para onde você deve mandar as perguntas, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail, qualquer um dos dois endereços chega aqui no programa para a resposta, está bem? Eu disse para vocês que hoje eu vou ter aqui uma pessoa que realmente vocês já sabem, foi criador desse programa, foi um dos criadores desse programa, tanto que o Fórum de Defesa do Consumidor, Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, hoje atende a todos nós. Eu estou me referindo a essa pessoa que já faz parte dos móveis e utensílios aqui dessa casa. Doutor Santini, tudo bem, doutor Santini? Tudo bem, Machado, prazer estar aqui contigo e com o grupo da TVE, que tem um valor imensurável para a sociedade gaúcha, então acho que a gente está fazendo o dever de casa e está contribuindo para minimizar conflitos entre fornecedor e consumidor. Que coisa boa, né? O doutor Santini já, é para vocês verem, e não faz nem 20 anos que a gente, já faz 20 anos que a gente faz esse programa aqui na TVE, e o doutor Santini sempre respondeu sobre o direito do consumidor, quer dizer que ele já sabe mais ou menos aquilo que a gente vai perguntar. Não, não sabe não. Bom, doutor Santini, deixa eu lhe fazer aqui uma colocação. A gente teve há pouco tempo toda a questão de uma empresa que vendeu passagens aéreas e não entregou, e que agora pediu recuperação judicial. Que conselhos o senhor daria para quem foi prejudicado, doutor Santini? Não, a tua provocação é proativa. A agência de viagem chama-se, vamos esclarecer porque é público, é a agência de viagem online, 1, 2, 3 milha. Eu, quando surgiu lá em 2016, eu já desconfiava de algumas ofertas extremamente vantajosas ao consumidor. E com a pandemia isso agravou. Essa agência de viagem, ela tem 3 milhões de clientes, já vendeu mais de 10 milhões de passagens. Então, isso é uma situação, e aí eu fiz ofertas como passagem Brasil-Alemanha por mil reais. Primeira coisa, eu sempre digo aqui, qualquer oferta extremamente vantajosa para o consumidor, saia correndo, não abra e não consulta e não cede a tentação de comprar, porque tem golpe por trás. Então, essa 1, 2, 3 milhas, nós temos no código vários artigos, no artigo 35, 28, 30, etc. Desde a garantia, a informação clara e precisa, quanto preço, qualidade do serviço, prazo, etc. Podemos adotar o direito de arrependimento, porque a gente normalmente passagem compra fora do estabelecimento. Podemos cancelar uma viagem até 24 horas. E a companhia também tem o direito de cancelar uma viagem, não estou falando especificamente dessa agência, até 72 horas, antes do embarque. Então, são alguns direitos de fornecedor e consumidor. Esta situação, que já tem uma recuperação judicial e tem várias ações e determinações judiciais de cumprir o que foi ofertado por várias comarcas do Brasil todo, por ações individuais ou ações coletivas, ela tem base no Código de Defesa do Consumidor, nas resoluções da ANAC e na Lei do Turismo. Interessante, o consumidor está praticamente resguardado por três leis que protegem essa relação que tem que ser equilibrada e cumprida. Bom, o que nós temos que fazer? No caso do Rio Grande do Sul, tem que verificar se parece-me que já tem algumas ações coletivas. Então, atinge todos os consumidores lesados, nesse momento, no Rio Grande do Sul. Pode ter uma ação coletiva a nível nacional também, aí não precisa de ações individuais. Então, esse é o procedimento. Se não tiver, a gente tem que provocar quem? Ministério Público Estadual, Defensoria Pública ou uma entidade civil. Nós temos uma Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo, que é a Andep. Andep ainda não fez, mas ela pode ser provocada ou de ofício fazer uma ação defendendo todos. E tem dúvida, bom, foi lesado, não cumpriu. Em qualquer relação de consumo, a gente sempre recomenda, entre em contato com o fornecedor, até mostrar a boa fé e a boa vontade no sentido de encontrar uma solução conciliatória. E isto ajuda, porque se não tiver, nesse caso, eu acho que não vai ter solução administrativa, o passo subsequente é uma ação judicial, dano moral e dano patrimonial. E devolução em dobro do valor pago, etc. Então, essas são as situações. Fazer uma ação individual pode, até 40 salários mínimos pode ser julizado especial. Agora, a minha preocupação, eu acho que a empresa pode ter problema de gestão, mas eu acho que teve um foco já pré-definido no sentido de lesar o consumidor. Então, recuperar, teve uma ação mineira que bloqueou 40 milhões, ou 400 milhões, sei lá, para indenizar consumidores lesados. Então, tem que entrar individualmente através de julizado especial. Até 20 salários mínimos podem entrar sozinhos e depois com um advogado. Ou procurar um DEP, que é 99-221-2797. Eles vão orientar, prefixo 51, vão orientar se deve ser uma ação administrativa, judicial, individual ou coletiva. Ponto. A pergunta agora é da dona Maristela. Ela diz o seguinte, doutor Santini. No dia dos pais, levei o meu velho para almoçar fora. Na hora de pagar a conta, vi que estavam cobrando o couvert, que serviram antes dos pratos que pedimos. Falei com o garçom sobre isso, e ele me disse que é prática da casa. Não fui avisada antes disso. Se tivesse, não teria aceitado. É legal isso, doutor Santini? Maristela, é legal quando, no artigo 6º, inciso 3º do Código, quando o consumidor é previamente informado. Como é que ele pode ser informado? Pelo atendente, pelo garçom ou pelo cardápio. É uma forma também, está lá escrito. Conver, e aí tem dois tipos de conver que a gente usa. O conver artístico, quando você vai em algum restaurante ou em algum caso de show, você paga o conver artístico. Ou o conver que vem, antecipa o prato principal. É legal cobrar, desde que, no artigo 6º, inciso 3º, previamente o consumidor tem que ser avisado. A Maristela disse que não foi. Bom, Maristela, você tem o direito de rever esse valor com devolução em dobro, porque é uma cobrança indevida e atualizada. O valor é pequeno, aí a Maristela tem que usar o bom senso. A outra alternativa, já pagou. Bom, Maristela, não quero entrar em uma ação, mas pode denunciar, fazer um favor para os demais consumidores denunciar no PROCON ou até Ministério Público, porque é uma prática extensiva, uma coletividade. Ponto. Desculpe. A pergunta agora é de um anônimo. Fui em uma loja fazer a compra de um produto e na hora de pagar, usei o cartão de crédito. Fui informado que não teria como fazer isso, pois era a política da empresa aceitar cartão de crédito em compras com valor acima do preço do produto que eu pretendia comprar. Fiquei muito constrangido com a situação e não fiz a compra. Eles podem fazer isso? Podem, doutor Santini? O consumidor anônimo, parabéns pela atitude de não comprar numa loja de um fornecedor que não respeita o Código de Defesa do Consumidor. Isso está claro no artigo 39, inciso 9, é uma prática abusiva. A opção do logista de fazer um contrato com uma administradora ou com vários administradores de cartões de crédito, é normal. Agora, é anormal e é ilegal e tem que ser denunciado no DECOM, Delegacia do Consumidor, essa prática abusiva. Por quê? Eu não posso estabelecer o valor de um real. Não aceito o cartão. Não, se ele está aceitando o cartão, tem que aceitar com todo. Discriminou o consumidor. Esse anônimo fez certo, já teve uma atitude consciente e de preservação dos seus direitos. Não vou comprar mais aí e vou divulgar. Agora, esse anônimo pode fazer uma gentileza. Denuncia na Delegacia do Consumidor e no PROCON, se é do município, se tem do município, não tem do município do estadual. Ponto. Agora, não pode utilizar um cartão, Visa, Mastercard, etc., qualquer bandeira, qualquer valor, seja R$ 0,50 ou seja R$ 500 mil. Ponto. Não pode discriminar. Está certo. Doutor Santini, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo de o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito do consumidor. Estou ouvindo aqui a aula que o doutor Santini está nos dando sobre o que é direito do consumidor mesmo. Eu tenho aqui, sem dúvida alguma, as duas melhores respostas sobre direito do consumidor, que é o doutor Santini e o doutor Bonato, o professor Bonato. Então, quer dizer, eles chegam aqui e respondem tudo. Bom, eu vou arranjar umas perguntas aqui. Bom, vou deixar assim. A pergunta agora é da dona Juracy. É prática comum em um determinado estabelecimento darem troco em balas. Dizem que não tem moedas. Posso me recusar a receber balas como troco? Tenho vontade de juntar as balas e, na apuração à compra, pagar com esse produto, já que foi dado como troco. Eu estava contando aqui para o doutor Santini que o irmão meu fez isso aí. Foi lá e juntou todas as balas e colocou em cima do balcão. Perfeito. Bom, doutor Santini, vamos lá. Juracy, você está certa. Ela já faz a pergunta e já tem a resposta. É ilegal. O artigo é o mesmo da pergunta anterior, o artigo 39 é uma prática abusiva, tem que ser denunciado no PROCON e na Delegacia do Consumidor. Isso é importante. Não pode nem fazer arredondamento de um valor para cima. Ah, tu é chato quando tu exige dois, três centavos. Não, tu é legal, tu é respeitador, porque se eu dou valor a menor, a caixa não aceita. Agora, ela vai arredondar uma conta para cima e me dar troco a menor, também não vale. Então, Juracy, nós temos aqui um estabelecimento comercial de submercado que é muito elegante. Quando tem assim, ele arredonda para baixo, nunca para cima. Então, isso que é elegante, não é necessário fazer isso, tem que ser justo. Agora, as balas, Juracy, tu já deu a resposta, pega todo o pacote, vai lá, não aceitou, tu já deve ter denunciado esse estabelecimento para o PROCON e para a Delegacia do Consumidor, porque é prática abusiva. Além do mais, não entra mais no estabelecimento, avisa todo mundo que eles não respeitam. E ela pode denunciar essa prática no Ministério Público, porque a Juracy foi lesada por uma prática abusiva e todos os demais consumidores que lá passam. Então, Juracy, faz a gentileza e denuncia nessas três áreas. Ministério Público, Delegacia do Consumidor e PROCON Municipal ou Estadual. O doutor Santino já dá o caminho aqui, que é para matar a coisa mesmo. Não tem... Não, não tem que ter meias palavras, tem que ser direto. E aqui você disse o seguinte, que a gente sabe tudo. Não, nós aprendemos principalmente com os nossos telespectadores, com as perguntas, porque quando a gente não sabe, pesquisa, mas tem que vir com uma resposta pronta e precisa, não tem que enrolar. O doutor Santini é modesto aqui. A modéstia dele é que nem a do doutor Bonato. Então, são os dois professores aqui que eu tenho em Direito do Consumidor. Eles sabem tudo, sabem, eles dizem que não, mas sabem. A pergunta agora é de um anônimo. Costumo deixar meu filho de oito anos usar o meu celular. Um dia desses, ele decidiu fazer compras pelo celular e não me disse nada. gastou muito comprando jogos eletrônicos. Eu tenho como cancelar essa compra e ter meu dinheiro de volta? Pergunta anônima. Olha, consumidor anônimo, primeiro, parabéns. Todos os nossos filhos, os nossos netos, não é, Machado? Têm uma inteligência por causa da quantidade de informações que estão disponíveis e uma habilidade em mexer em instrumentos eletrônicos que nós, mais antigos, temos dificuldade. Temos que aprender e temos que chegar lá. Então, primeiro, cuidado. Excesso de consulta ou de usos eletrônicos, principalmente celular, etc., cria uma dependência e tem muitos pediatras aí, psiquiatras e psicólogos, alertando para que tenham controle em casa. Quanto às compras anônimas, tem uma alternativa. Se foram feitas fora do estabelecimento, através do telefone, e se não chegou, ou se chegou e não completou sete dias ainda, você pode praticar o direito de arrependimento. Denunciar, não quer, devolve para onde ele comprou, não precisa justificar, devolve e, complementarmente, comunica à administradora do cartão, dizendo que não reconhece aquelas compras porque ela devolveu. Ponto. Se isto já passou, lamentavelmente não tem como fazer. Ela pode fazer um contato com a loja, tentar ver se ela recebe de volta, ela custeando o transporte de devolução. Mas essa consumidora anônima tem que ter, ela e todos nós, pais, avós, etc., tem que ter cuidado. Criança está muito evoluída, muito inteligente. Nos dá, assim, de 10 a 0 no sistema eletrônico. E não deixa à disposição, fica controlando. Mas tem uma saída, exatamente, o arrependimento. Só isso. A dona Matilde, já levei duas vezes para uma autorizada um produto que comprei há dois meses. Não conseguiram resolver o problema e eu continuo pagando as prestações sem usar o que comprei. O que posso fazer para não sair no prejuízo? Pergunta a Matilde, doutor Santini. Bom, a Matilde, ela tem o direito garantido no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O produto não funcionou, já levou duas vezes na assistência técnica, ela tem que, ela pode forçar o cumprimento desse artigo do Código de Defesa do Consumidor. Mas, para isto, ela tem que aguardar que o prazo em que o equipamento ficou na assistência técnica tem que completar 30 dias. Ponto. 30 dias. A não ser que seja um bem essencial, como uma geladeira, um fogão, um computador que é instrumento do trabalho diário, etc. Aí tem que ser imediato, tem que ser a troca imediata. Mas, passou 30 dias, a Matilde pode escolher, ela vai escolher a melhor opção, são três. Devolução atualizada do dinheiro pago, ou uso do crédito e troca por um outro produto. O terceiro, ficar com o produto com defeito, com abatimento, que ninguém escolhe. Então, a Matilde tem que esperar. Eu recomendo a Matilde, se não somou 30 dias, leva de novo na assistência, até fechar 30 dias. E depois comunica, não quero mais o produto, vocês retiram sem custo, ou eu entro com uma ação judicial, ou uma ação administrativa, ou as duas, denuncio no PROCON, e vou exigir, inclusive, dano moral. Que coisa séria, não é? É. Isso que aconteceu com a dona Matilde, isso acontece N vezes aqui, com as pessoas que compram. Principalmente, bom, deixa para lá. Temos aqui a pergunta do Tia Araju. Pediu orçamento para uma empresa, precisava fazer um conserto na minha casa. Aceitei o que foi proposto e, na hora da cobrança, identifiquei que o tal orçamento foi cobrado. Isso não foi dito verbalmente e nem estava escrito no orçamento que me foi entregue. Tenho que pagar isso? Pergunta o Tia Araju. Não, Tia Araju, não. Isto, primeiro, é a liberdade de escolha do Tia Araju. Ele pediu um orçamento, não foi, pode até ser cobrado, mas tem que avisar antecipadamente, ele não foi. Então, ele pagou, se ele já pagou, ele tem o artigo 42, que manda devolver em dobro e atualizado. Ponto. Não tem. O orçamento hoje é uma prática comum de uso e costume de não se cobrar, até porque a concorrência, sim, coloca os fornecedores, quem cobra um orçamento já sai, digamos assim, em desvantagem. Então, Tia Araju, cobraram, não avisaram, você tem direito de receber em dobro. Pode fazer uma denúncia, isso no PROCON, municipal ou estadual, ou o Juizado Especial. Não avisou, lamentavelmente, feriu o princípio e os artigos do Código de Defesa do Consumidor, tem que devolver em dobro e atualizado. Ponto. E nunca mais usa esse fornecedor e avisa os demais. Está certo. Doutor Gentil, chega aqui e dá a solução. É. Não entra mais nessa lógica. Então, não entra mais nesse ponto, acabou. Temos aqui a pergunta de um anônimo. Comprei uma passagem aérea, tudo certinho. No dia da viagem, cheguei cedo e, quando fui fazer o check-in, não consegui. Segundo me informaram, havia excesso de passageiros, o chamado overbooking. Não adiantou dizer que precisava embarcar naquele dia. Perdi a viagem, que foi transferida para o dia seguinte. O que eu poderia ter feito de diferente? Acho que mereço uma indenização por isso, diz o anônimo. Com certeza, Consumidor Anônimo. Você fez tudo correto. Quem não fez correto foi a companhia. A companhia pode até cancelar um voo com 72 horas antes do embarque e avisando todos os passageiros. Não foi avisado, estava no aeroporto, praticou o overbooking, que é excesso de passageiros. Já houve má-fé. E aí tem o seguinte, até uma hora. Esses são os direitos do consumidor. Estou no aeroporto, até uma hora. Tem que encontrar uma solução. Embarcar num outro voo de outra companhia. Isso é a companhia que cancelou ou não deixou embarcar. No caso dele, não foi cancelado. Teve o overbooking, excesso de passageiros. Tem que colocar num próximo voo de outra companhia ou da companhia própria. Ponto. Não fez. Colocar internet dentro de uma hora. Colocar internet e telefone. Hoje, normalmente, não precisa porque a gente tem planos amplos. Duas horas, alimentação, lanche, etc. Quatro horas, pernoite, traslado, alimentação, etc. E de volta. Ou colocar assim, vamos ter que reembolsar o valor. Vamos ter que dar, inclusive, a companhia pode fazer isso. Vamos ter que reembolsar o valor. Vou te recolocar num próximo voo, em outra data conciliada. E vamos te dar uma gratificação. Bom, mas passou de quatro horas anônimo. Dano moral e dano material. Eu tive uma situação desta, num voo nacional. Entrei, já tenho decisão favorável. Poder Judiciário. Dano material, dano moral. Por quê? Frustrou a expectativa. Deve ter causado um transtorno, talvez até prejuízo, lucro cessante, se ele foi para uma reunião de negócio. Então, não tem que perdoar. As companhias, apesar de ter as resoluções da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e mais o Código de Defesa do Consumidor, continua desrespeitando os consumidores. Então, para essas, a lei se aplica. Aliás, se aplica para todos, mas essas que permanentemente continuam lesando o consumidor, que é o mais vulnerável na relação do consumo, aplica-se a lei, ponto. Está certo. Doutor Santini, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Eu quero agradecer muito ao doutor Santini, que esteve aqui, abrilhantando esse programa. Lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui para tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto